O vídeo de hoje, pessoal, está muito, muito especial. Primeiro, como vocês podem ver, eu não estou gravando na minha casa, não estou gravando no campo, na RP Goleiros, em nenhum lugar convencional. Eu estou hoje na Arena Corinthians, pessoal. Sim, galera, dá uma olhadinha aqui, ó. Estamos aqui dentro da Arena Corinthians, prontos aqui para fazer um tour aqui dentro da arena. E, pessoal, vocês não sabem, eu não estou sozinho, eu estou com dois convidados, aliás, três convidados muito especiais. Dois goleiros do YouTube e uma esposa do goleiro. Quem será que são, hein? Está aqui comigo, pessoal, dá uma olhada aqui, ó, Marcelino 32. Pessoal, Marcelino 32 está acompanhando. E não é só ele, tem mais aqui um casal de youtubers aqui, ó. Olha só, quem está aqui? Léo Ramalho e a Rita. E a frase mais com a Rosa, hein? Aqui tem um canal. Eles vão acompanhar a gente aqui, ó, nesse super tour aqui na Arena. Qual o canal dela? É um... Rita Silva. Rita Silva? Hum, sigam lá a Rita Silva também. Tem corinthiana em Paraná, né? Paraná, você tem aqui? Canadá. Canadá. Aqui? Salvador. E quem diz no Coríntico da Universidade? Balela, Pato de Ante, Tiroso, Parque do Negueiro, Pão de Ante, Parque do Ante e Dinha, e aí alguém escolhe aqui, sabe, ali, ó, o meu, o seu, o nosso. Pacaembu! Olha aí a taça de 77, pessoal, aqui dentro da Arena Corinthians. Porque eu preciso explicar pra vocês a diferença de estádio pra Arena. Os estádios antigos, eles eram voltados só pra prática do esporte, apenas pro futebol. E uma arena moderna, onde vocês estão agora, tem espaço pra convivência, fechar negócios, eventos. Quando eu digo eventos, já aconteceu um casamento aqui, onde eu tô falando, onde eu tô explicando pra vocês. Já aconteceu luta de MMA, gravação de uma série da Netflix. Galera, dos goleiros, olha, aqui estão as camisas do Ronaldo, pessoal, 1994, essa aqui, ó, 93, essa camisa aqui eu tive, gente, incrível essa camisa, maravilhosa, eu tive essa daqui também, 1993, muito, muitas boas lembranças, pessoal. Aqui tem várias outras camisas. Olha a luva aqui, ó, tem uma luva de... Pessoal, olha só a luva de goleiro de 1981, o ano que eu nasci, pessoal. Tá velho, viu? Olha só, cala a boca, Leonardo. Olha só a luva aqui, gente. Chegamos. Aqui, ó, academia do Anderson Silva, ali, ó. Spider Fit. Que moral homem tem, né? É ali que ele, a academia dele, ali. Olha os camarotes aqui, ó. Os camarotes corporativos. Qualquer dia eu jogo no gol, vai ter um camarote aqui, pra trazer os amigos. gente, vocês podem perder a garganta, eu não gosto de postura amanhã, então caprichem, vamos lá. Um, dois, três, vai, corrida! Foi bom, mas eu já senti o potencial e acho que pode ser melhor. Pode? Então vamos tentar de novo, todo mundo junto, mais forte ainda, no três. Um, dois, três, vai, corrida! caraca! Se a gente fez todo esse barulho antigo. Olha aí, galera. Marcelino filmando tudo, vai colocar no canal dele também, gente, ó. Marcelino filmando tudo. O Léo também tá impressionado aqui, ó. Muito, cara! Tô tá virando corintiano. Vamos entrar aqui pra conhecer o camarote do Ronaldo Fenômeno agora. Ele também, eu também. Olha aí, galera, aqui é o camarote do Ronaldo Fenômeno. Sempre que ele vem aqui na arena, ele assiste os jogos aqui, nesse camarote. olha que top, pessoal. Uau, hein? Opa, vou pegar um espaço aqui, aí. Muito legal, pena que ele não me convidou ainda pra assistir um jogo aqui. E um corintianos dentro do Maracanã. Carol, o que você frisou dentro? Porque fora dele não se sabe até hoje quantos corintianos tomaram a cidade maravilhosa. Por isso, é conhecido até hoje como o maior deslocamento humano em tempos de paz. Ou seja, sem guerra, tragédia, conflito, 70 mil pessoas. Corintianas, que é o que conseguiram contar dentro do estádio, saíram de um local e foram pra outro. Pra acompanhar a gente, uma partida de futebol. E aí, falando assim, pô, Carol, o Coringão era o time da moda, então tá ligando tudo. Só que não, né, gente? Faziam 20 e poucos anos que o Corinthians não conquistava um título de pressão. Porque a quebra do tabu só foi acontecer no ano seguinte, em 77. E mesmo assim, onde esse time vai, a Fiel vai atrás. E a gente gostou tanto de invadir a cidade maravilhosa, que a gente faz o quê? Volta. É, só que agora é a cereja do bolo, né, gente? Contra o Vasco, em 2000, primeiro campeão mundial, reconhecido pela FIFA. Se alguém duvida, é pra gravar, porque eu vou passar o endereço. www.fifa.com Vamos parar de choro, gente? Qualquer torcedor do mundo que entrar no site da FIFA visualiza o título do Corinthians carimbado pela maior instituição do futebol, que é quem? FIFA. É. Tem time que aperta o F5, atualiza a página 51 vezes, não aparece mundial nenhum lá. Só que com esse título, começou a encheção de saco. Ah, porque pra ser campeão do mundo, precisa jogar no Japão. Onde já se viu dois times brasileiros jogando mundial no Rio de Janeiro. A FIFA enlouqueceu. Corintianos, precisa ser no Japão? Contra time internacional? A gente sabe que não precisa. Mas se precisar, respira fundo e fala Banzai! 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 Banzai Corinthians! Banzai fiel! Não só atravessamos o mundo como todo mundo tinha, como invadimos ele. E o sol nasceu ao Pnegro e com ele, o Bicampeonato Mundial do Corinthians em 2012. Parecia Japão? Não. Parecia Pacaembu lotado de corintianos. Tem um pouco da invasão aqui, do aeroporto, só mandando aquela energia positiva falando vai com Deus e traz o Mundial. E detalhe, o último sul-americano a conquistar um campeonato mundial FIFA. Então tem que dar todo o valor pra esse time mesmo, viu gente? Por que as invasões corintianas estão retratadas no mesmo local que a sala de imprensa? Por que a Helena Corinthians misturou essas duas coisas? Todo mundo pode até o Japão? Não. Todo mundo pode até o Rio de Janeiro? Não. A Arena Corinthians, todas as partidas? Nem sempre. Papel de quem transmitir toda a notícia corintiana? Imprensa. Através do rádio, televisão, internet, invade a nossa casa, churrasquinho de domingo, telefone celular, com notícias, transmissões de jogos. Aí não precisa estar de corpo presente nem dentro dessas arenas, estádios pra ser corintias. Principalmente a galera que veio de fora de São Paulo, gente, isso é pra vocês. Bateu no coração, é Corinthians e pronto. Tô certo ou tô errada? Uhul! É o impacto que causa no adversário mesmo, né? É o impacto que causa no adversário mesmo, né? É o impacto imobiliado, pô? Eu sei, eu percebi, mas ao mesmo tempo sim serviu. Exato. É o México psicológico do adversário. O torcedor pressionando braços de pressão pra deixar o jogador adversário tremendo na base. Vamos lá. Não, na moral, eu quero um jogador profissional vindo por outra equipe ver isso aqui, fica doido pra jogar pelo corinto, né? Pensa como jogador profissional. Pensa, pensa, claro. Vai fazer um teste pra jogar aqui, não? Tirar, tirar as travas. Jogai por nós. Não pare de lutar. Não pare de lutar. Olha aí, pessoal. Aqui, ó. É a sala de aquecimento do Corinthians, galera. Olha só que top. Tem até os equipamentos de musculação ali, a escadinha que os goleiros tanto odeiam. Galera, agora a gente vai entrar no vestiário do Corinthians. Vem comigo. Aqui é o vestiário do Corinthians. Vamos mostrar pra vocês. Tem algumas camisas aqui, ó. De todos os jogadores do time. Tem aqui a Taça do Mundial, galera. Olha só a Taça do Mundial. Tem o São Jorge aqui. Tem camisa de quem já não tá mais no Corinthians. Sornoso já foi pra LDU, mas tá aqui ainda a camisa. Aqui, ó, tem do nosso grande ídolo Cássio. Tá bem ali, ó. Cadê a camisa do Luan? Falaram que tem a do Luan, mas eu não vi ainda. Vai, Léo! Vai, Léo! Grita aí, Léo! Aê! Gente, eles estão aqui porque eles estão sendo reformados porque a gente tem estrega no qual estamos. Toda vez que chega essa hora, eles dão uma limpada, uma reformada. Então, eu percebi que vocês estão aqui. Estou me colocando palavras, gente. Vitor, olha aqui pra mim, Vitor. Olha só que coisa linda, galera. Que vontade de dar uma ponte aí. Muito bem, pessoal. Estamos finalizando aqui o nosso vídeo, o nosso tour aqui na Arena Corinthians. Eu queria muito agradecer aqui ao Marcelino32, deixa aí o seu Instagram. Oi, galera, meu Instagram é Marcelino32, o canal MT2Veno no YouTube, segue lá a gente aí. E claro, o nosso Léo Ramalho, o Trezai tá com ele aqui. E esquece lá no Instagram também, Leonardo Ramalho LR1. Obrigadão pela oportunidade também, cara. Imagina, cara, mas vem cá, antes de terminar, o que vocês acharam do tour, cara? Sem palavras, sem palavras. Eu podia morar aqui, se não vestiário ali, botar um colchão aí, dormir, ficava de boa pra mim. Realmente é excelente, eu aconselho todo mundo vir visitar a Arena Corinthians, realmente é sensacional. Deu pra arrepiar? Demais, demais. Até quem não é corinthiano arrepia. A gente que sonhou em ser jogador de futebol, imaginar, pensar nessa situação, entrar num lugar desse. A gente se sente. É uma modernidade sem fim, tá amado, você tá espetacular. Vocês vão seguir a caráter, gente. Tudo jóia. E o meu vídeo de vocês? Meu amigo aí, ó. Segue o Butch aí também, tem um canal no YouTube. Tchau, tchau, Arena.